E uma fila quilométrica se formou hoje em frente à central de trabalho e renda em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Em comum, candidatos acima dos 40 anos em busca de emprego, faixa etária que costuma ter dificuldades para se recolocar no mercado de trabalho. Pelo menos 3 mil pessoas se candidataram às 300 vagas que vão de ajudante de obras a analista de recursos humanos.